Bom dia! Senhor, livra-nos do mal. Embora o mundo a ele se tenha entregue, livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos do mal que o bandido solitário na esquina nos prepara, que o bando nas mansões e nos palácios organiza para nos arrancar o que temos, dinheiro, telefone, saúde, educação, serenidade, oportunidade, esperança, futuro, casa, comida. Livra-nos do mal que a doença infesta e inflama, faz nosso corpo doer e sofrer, leva nossa mente a se afligir e a se exaurir, força nosso coração a se alarmar até colapsar. Livra-nos do mal que habita nos desejos alheios, que cobiçam o que somos, querem o que temos, usam-nos para proteger seus interesses, chamam-nos para que integremos suas redes de crimes. Livra-nos da indiferença, que não nos vê na aflição, da mentira disfarçada de verdade, da ideologia que nos deforma a realidade, da paixão que nos rouba a boa felicidade. Embora nos envergonhe, porque nos achamos bons, corretos e justos, esperando que nos protejas contra a crueldade dos outros, agora te rogamos, livra-nos, Senhor, do mal que habita dentro de nós. Livra-nos de preparar ciladas para o outro por causa do ódio ou da inveja. Livra-nos de propor ou aceitar a corrupção, de dar um jeito escuso para sair do problema que criamos sem pagar o preço que precisamos. Livra-nos do mal de desejar ou fazer o mal ao outro, com a palavra, com o vício, com a insensibilidade. Livra-nos de escolher o lado errado e compartilhar notícias falsas e opiniões abomináveis. Senhor, livra-nos do mal que de fora destruir-nos quer. Livra-nos do mal que se movimenta no interior do nosso caráter. Eu sou Israel Belo de Azevedo e peço também que Deus me livre do mal e lhe desejo um bom dia!